Um site com uma coletânea de efeitos CSS para você simplesmente copiar e colar. Modais prontos, com diversas opções e diversas apresentações de uma maneira muito fácil. E um recurso bem interessante para se trabalhar com tooltips. Tudo isso agora no DPW Expo. CSSFX é um site em que você copia efeitos CSS com apenas um clique. Isso daqui, rapaz, é uma homenagem aos primórdios da web. Antigamente não tinha nada de NPM, não tinha nada de GitHub, não tinha nada de Yarn. Você tinha que ir lá e copiava o código do amiguinho e usava no seu site. Agora, CSSFX traz isso de volta. Olha que maravilha. Então, através de um simples clique, você copia uma variedade de efeitos. E a tendência aqui é aumentar. Por exemplo, um efeito de bubble para cima, para baixo. Um efeito jelly. E com um simples clique, você copia o CSS necessário. O button, o button before, o hover, o hover before. Enfim, cada efeito desses tem o seu código respectivo. Olha aí, para fazer esse spin, um código muito simples, muito enxuto. Esse outro aqui, usando keyframes. Enfim, é uma série de efeitos, é uma gama incrível. Olha aí, overlines, efeitos para links. Código também bem simplificado. Aqui tem umas opções extras, só que não servem para muita coisa. Às vezes é esconder alguns efeitos, fazer um shuffle. Mas o fato é que CSSFX é um site excelente. Remete aos primórdios, à simplicidade dos primórdios da web. E com certeza, você vai usar muita coisa legal aqui do CSSFX. EasyModal é um plugin para jQuery, para fazer modais elegantes, responsivos e flexíveis. Se você lembra de um episódio passado aqui do Expo, apresentamos o EasyToast. E ele é dessa mesma família, o EasyModal. Então temos aí um modal default. Aqui ele apresenta para a gente algumas opções. Por exemplo, começar a contar esse loading aí, essa barra de progresso que ele chama. Dar um pause, um resumo, dá para resetar isso, carregar no conteúdo em AJAX. Enfim, várias opções. Temos como trabalhar com iframes, por exemplo. Modais custom, em que é possível colocar o conteúdo que você quiser. Um tipo alerta, veja está aqui embaixo o que ele faz. Um outro tipo alerta, né? Alerta 2, vamos deixar aqui acabar a barrinha para você ver, automaticamente ele some. E um de conteúdo grande, dá para você colocar muita coisa dentro de um modal. Ele vem com uma opção de maximizar, vamos chamar assim. E o fechar, tem até aqui um efeito legal. Dá para você ver o changelog dele, mas o que importa mesmo é ver como instala com NPM, com Bower, com várias opções e como você pode incluir ele no site. Além, é claro, da consulta completa da sua API. EasyModal é um plugin de jQuery que você deve dar uma olhadinha. Certamente, ele vai ajudar você em algum caso que você precisa de um modal para colocar em um projeto web. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Tipi.js é uma biblioteca altamente customizável para você trabalhar com tooltips e popovers. Se você observar, tem o Popper.js por trás. Aqui está um exemplo de como ele é, é o default dele. Está aí bem bonitinho, já tem um efeito default, um código tranquilíssimo. E aqui temos um placement, onde ele aparece em cima, embaixo, à esquerda, enfim, vários posicionamentos aqui. Com o seguinte detalhe, lembra ali em cima que ele apareceu em cima. Se não houver espaço na viewport, ele se adequa e aparece embaixo. É possível colocar arrows também, aquela pontinha, aquela setinha que fica ali. Trabalhar com alguns tipos de animação diferentes e outros tipos de opção. Olhando aqui no menu do próprio site, temos como começar, o Get Started, como você cria os tooltips, como você os pode customizar, ele permite customizar, a referência completa da API, tudo o que você pode fazer com ele, temas, que é primordial para você adaptá-lo aos projetos que você faz, e muitas outras informações, muitas outras informações que você pode consultar para ficar por dentro, para aprender a mexer no TPJS, que certamente é uma biblioteca para tooltips, que vale você dar uma olhadinha. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.